Música 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 Viva São Benedito, o Santo Cozinheiro, salve São Benedito, o Santo Madreiro, viva São Benedito, o Santo Cozinheiro. Música Viva São Benedito, o Santo Cozinheiro, viva São Benedito, o Santo Cozinheiro, viva São Benedito, viva São Benedito. Música Música Viva São Benedito, viva São Benedito, o Santo Cozinheiro, viva São Benedito, o Santo Cozinheiro. Música Música